Música No programa Pesquisa em Pauta de hoje, falaremos sobre a educação infantil e os professores homens que trabalham nesse nível de ensino. Para isso, convidamos Mariana Monteiro, que é professora de educação infantil no município de Campinas e também pesquisadora nessa área. A Mariana desenvolveu a sua pesquisa de mestrado intitulada Trajetórias na Docência, professores homens na educação infantil, que foi defendida aqui na Unicamp e ela irá falar sobre esse assunto no programa de hoje. Mariana, a sua pesquisa de mestrado, ela vai ser desenvolvida com uma minoria, que são os professores homens que trabalham na educação infantil. Gostaria que iniciássemos essa entrevista com você trazendo alguns números para a gente compreender esse universo de quem são esses professores que trabalham na educação infantil. Então, quantos professores temos na educação infantil no município de Campinas, nas escolas municipais? E também pensando numa comparação com outros níveis de ensino, no qual a presença de professores homens é significativamente maior, ou mesmo em outras esferas da carreira profissional dentro do campo da educação. Bom, a escolha em realizar uma pesquisa com os homens que atuam como professores de educação infantil ocorreu exatamente por eles serem uma minoria nesse campo de atuação. E no município de Campinas, quando eu realizei a pesquisa, haviam apenas sete professores homens, de um total de 2.700 professores na rede. Eles são 2.700 professores em todos os níveis de ensino, e desses há 311 homens e sete estão na educação infantil. Esses sete representam menos de 1% dos professores de educação infantil. A gente percebe também um número baixo de homens atuando nas séries iniciais do ensino fundamental, que são cerca de 2,5% na rede municipal de Campinas. E as únicas disciplinas onde a presença masculina se aproxima de 50% ou até é um pouco a mais do que 50% são nas disciplinas de História, Geografia e Matemática, nas séries finais do ensino fundamental. Em todas as outras disciplinas, na educação básica, a presença maior é feminina. Eu investiguei também a carreira na gestão municipal. Então, em cargos de supervisor de ensino, diretor educacional, vice-diretor, há também a presença masculina. E quando a gente compara com a presença diretamente na sala de aula, a presença vai ser maior na gestão da educação. Mesmo dentro das escolas de educação infantil? Sim. Um dado interessante é que a gente tem cerca de 20% dos diretores de escolas municipais são homens. E a maioria desses homens estão exatamente nas escolas de educação infantil. Então, a gente percebe que a educação infantil, o cotidiano da educação infantil, é um local de grandes desigualdades no que se refere ao gênero. Bastante interessante. E como que se deu esse processo histórico da educação infantil e se configurando como um espaço de docência quase que exclusivamente feminina? A educação infantil, desde a sua origem, ela teve essa característica feminina, e o ingresso de homens na área é mais recente. Então, é uma área que esses homens que ingressam, eles encaram alguns desafios exatamente por essa questão histórica. E como que se dá essa escolha? Porque o foco da sua pesquisa foi exatamente compreender a trajetória desses professores homens, na educação infantil. Então, como que se dá essa escolha por essa minoria de professores por dar aula na educação infantil? Em que momento da carreira essa escolha é realizada? Na pesquisa, eu investiguei desde a escolha do curso de formação inicial, então foi um recorte da pesquisa, eu abordei a trajetória toda deles desde essa escolha. E a escolha por ser professor de educação infantil não precede a formação desses professores. Essa escolha ocorre após a formação inicial. Em alguns casos, os conteúdos do curso de formação influenciam nessa escolha, mesmo as experiências em estágios também exercem influência, mas em outros casos eles escolhem apenas no momento em que realizam um concurso público. Então, ela ocorre apenas como uma oportunidade de emprego, devido a haver mais vagas do que em outras áreas. Então, eles não vão fazer o curso de pedagogia com a perspectiva já de trabalhar em educação infantil. Eles fazem essa escolha depois de já ter ingressado no curso de pedagogia ou mesmo de ter ingressado na carreira docente, propriamente dita? Exatamente. Nessa pesquisa, eu entrevistei todos os professores que atuavam em Campinas naquele momento e nenhum deles escolheu ser professor de educação infantil antes de iniciar o curso de pedagogia ou mesmo o curso de magistério. Então, essa escolha ocorreu posteriormente. Mariana, comenta então um pouco, que estratégias metodológicas você utilizou para desenvolver a sua pesquisa? Eu realizei entrevistas, realizei uma entrevista com cada professor. Nessas entrevistas havia um roteiro semi-estruturado, mas de acordo com a trajetória de cada professor, o conteúdo da entrevista teve uma característica particular. Então, elas foram gravadas em áudio e depois eu analisei o conteúdo dessas entrevistas, além de solicitar dados à Secretaria de Educação, esses dados mais quantitativos. Então, seriam esses dois instrumentos principais utilizados. É interessante que devido ao número baixo de professores, você conseguiu entrevistar todos os professores que na época trabalhavam na educação infantil. Parece que teve uma aceitação bastante grande por parte desses professores em conceder as entrevistas, onde que elas foram realizadas, como que ocorreu esse processo? Na metodologia utilizada, que são as histórias de vida, uma crítica que se tem é que muitas vezes você não consegue realizar as entrevistas por falta de pessoas para participar. E no caso dessa pesquisa, foi uma dificuldade que eu não encontrei. Desde o primeiro contato com cada professor, eles se dispuseram a realizar a entrevista. E foram vários os locais. Houve professor que eu entrevistei na escola em que ele atuava, durante o período de aula. Houve professor que eu entrevistei na própria casa do professor. E até mesmo, em meio à pesquisa, houve um movimento de greve no serviço público municipal. E eu entrevistei, durante a própria greve, um professor na prefeitura municipal. Mariana, além dos professores na educação infantil, temos também a figura do monitor ou do agente educacional, que trabalha junto com as crianças. A diferença entre esses dois educadores é que o professor é formado em pedagogia e o agente educacional não é formado em pedagogia. E há um número maior de agentes educacionais homens atuando na educação infantil no município de Campinas. Gostaria que você comentasse um pouco essa diferença entre esses dois educadores dentro da escola e o quanto essas questões de gênero que você analisou marcam essa relação desses educadores com os alunos, com as famílias. No caso dessa pesquisa, os sujeitos que entrevistaram foram os professores, pensando nessa característica da trajetória que a escolha pela carreira ocorre antes mesmo da escolha por trabalhar com a educação infantil. Então, tanto os professores quanto os agentes educacionais trabalham diretamente com as crianças, mas o foco da pesquisa foi nos professores. Então, há uma diferença entre essas duas categorias em que o professor escolhe uma carreira. Quando ele escolhe o curso de magistério ou de pedagogia, ele está escolhendo uma carreira profissional. Então, não se trata apenas de uma oportunidade momentânea ou de um trampolim para outras profissões, como muitas vezes acontece com o cargo de educação infantil. Então, esse fato de ele escolher uma carreira que socialmente é considerada como feminina, é motivo de questionamento na escola. Então, ele vai sofrer alguns questionamentos por ter escolhido essa carreira. Então, ser professor de educação infantil, por mais que seja uma escolha após a realização do curso, a própria escolha pela pedagogia é questionada. Há um relato interessante na sua pesquisa, de um momento em que uma mãe chega no primeiro dia de aula e ela vai entregar uma flor para a professora e aí ela não encontra a professora, ela encontra um professor que ela não reconhece enquanto professora e ela pergunta, ah, não, os pais não podem ficar aqui. Ele diz assim, ah, não sou um pai. Ela pergunta, ah, então você é um monitor? Não, eu também não sou um monitor e também não sou diretor. Em nenhum momento ela pensa que ele possa ser um professor. Então, como que se dá essa aceitação da família em relação à presença de um professor homem dentro da escola trabalhando com crianças? De acordo com os relatos dos professores, o período inicial, quando eles ingressam em uma escola, é normalmente de resistência à posição das famílias e às vezes até mesmo da equipe gestora, da equipe educacional, é de resistência à entrada desse sujeito na escola. Então, houve relatos de famílias que tiraram a criança da sala, trocaram de período por conta de haver um professor homem na turma. Houveram também abaixo-assinados realizados por famílias pedindo a retirada do professor definitivamente da escola, além de, da própria, os próprios colegas de trabalho em momentos de atribuição de sala também sugerirem que o professor opte por turmas mais velhas e não, que ele não assuma turmas muito pequenas que demandam mais cuidados. Então, são alguns desafios que eles enfrentam nesse início, no início em qualquer escola, seja no início da carreira ou mesmo após 10 anos, se eles mudam de escola, é um reinício. É interessante. Acho que muitas estratégias têm sido adotadas na educação infantil em termos de pensar essas questões de gênero e alcançar uma igualdade de gênero maior nesse espaço educativo. Acho que a sua pesquisa aponta um ponto bastante importante que é pensar quem são os professores, quem está educando as crianças dentro da escola. Então, pensar que essa é uma prática que também pode e deve ser exercida por homens na educação infantil, acho que é uma forma de buscar uma igualdade de gênero maior dentro da sociedade. Bom, muito obrigada, Mariana, pela entrevista. Com isso, terminamos mais um programa Pesquisa em Pauta. Até uma próxima oportunidade. Música